Música Olá, estamos estando o Jornal da FSM convidando vocês a visitar esta universidade, hein? Por quê? Pedalar no campus está cada vez mais convidativo? O projeto Vivo Campus promove o acolhimento do público que vem à cidade universitária. Ainda é tempo de se inscrever para o vestibular 2014. E fique por dentro também dos eventos que ocorrem esta semana no campus e quais as oportunidades disponíveis na UFSM. Música O vestibular 2014 do UFSM acontece entre os dias 12, 13 e 14 de dezembro. As inscrições estão abertas até o dia 22 de setembro. Serão quase 5 mil vagas disponíveis para todos os campos do UFSM. O processo seletivo deste ano conta com 20% da nota do Enem. O edital com todas as informações necessárias você encontra no site da Copervs. Como já mostramos aqui no Jornal da UFSM, a ciclovia que liga diversos pontos do campus está em construção. Saiba então qual o andamento da obra. Amanda tem 20 anos e é a acadêmica do curso de dança bacharelado. Seu principal meio de transporte para ir à faculdade é a bicicleta. Ela mora em Camubi e faz o trajeto Casa UFSM ao menos 4 vezes por dia. Eu venho nos horários que tem bastante movimento, então não tem como eu andar na rua porque é muito ônibus, é carro e eu tenho medo. E às vezes na calçada, bem na hora, as pessoas desembarcam, então é muita gente. Eu já chego na alaquecida, principalmente nesse frio. Para pessoas como Amanda, a ciclovia ao longo da Avenida Roraima é uma realidade desde 2011. Neste ano, ela ganha uma continuação. A ciclovia dentro do campus começou a ser construída no mês de junho e tem previsão de ficar pronta ainda no final deste ano. Além de facilitar a locomoção dos ciclistas, ela irá dar acesso a todos os centros da universidade. A primeira fase abrange a construção de 3 quilômetros de pista com sinalização. O projeto ainda inclui uma segunda fase, que planeja a disponibilização de bicicletas para que o público se locomova de um prédio a outro. A ciclovia também pode ser considerada uma pista multiuso. A ciclovia seria só para ciclistas. Nós não, a gente sabe que tem pessoas que vêm caminhar, pessoas que vêm correr, que vêm passear com o seu cachorrinho, com o seu animal de estimação. Então, é uma pista maior do que uma ciclovia. É uma pista que vai possibilitar que outras pessoas com outras necessidades ou com outras vontades possam usar ela. No entanto, alguns ciclistas acham que o trânsito de pedestres na pista pode atrapalhar. Agora, no começo da construção, eu andei por uma parte e era complicado. Tinha que estar pedindo licença para o pessoal. Então, eu espero que o pessoal se conscientize que é uma ciclovia, não uma pedestrovia. A construção da ciclovia foi uma demanda da comunidade universitária para uma melhor mobilidade no interior do campus. A gente só tem acesso até a entrada da Universidade Teopórtico. Depois daqui, a gente tem que dividir com os pedestres. Daí ficava um pouco ruim. Mas agora vai ficar bem mais fácil de poder ir para qualquer local, tendo espaço para o carro, pedestre e ciclista. A nona edição do seminário de formação em agroecologia ocorre na quarta e sexta-feira da semana. O tema do evento é Agricultura Familiar e Agroecologia. O seminário é uma oportunidade de reunir acadêmicos, pesquisadores, produtores rurais para debater a temática proposta. O evento é promovido pelo Grupo de Agroecologia Terra-Sul dos Centros de Ciências Rurais. Informações sobre as inscrições, horários, seminário podem ser conferidos no site da UFSM. Nesta semana também ocorre o Fórum Internacional Eco-Inovar. O evento pauta inovações e sustentabilidade para os diversos setores empresariais. O Fórum espera a apresentação de mais de 300 trabalhos, trabalhos acadêmicos, produzidos em todo o território nacional. Bom, o evento, esse aí acontece entre quarta e sexta-feira no Parque Hotel Morotim. Mais informações aí no site do Fórum. Vamos ao intervalo e na volta com esse projeto Viva o Campus, que promete acolher o público que visita a cidade universitária. Isso aí, estamos voltando. O campus da universidade é uma opção de lazer nos finais de semana. Para acolher ainda mais a comunidade, a Pró-Reitora de Extensão criou o projeto Viva o Campus. Nos finais de semana, a universidade recebe famílias e amigos que se reúnem para conversar, tomar chimarrão e brincar com seus animais de estimação. É por isso que o projeto Viva o Campus busca acolher esta comunidade e proporcionar diversas atividades. O Viva o Campus, então, vai se constituir num projeto, nesse momento, em caráter experimental, que busca fazer uma oferta à comunidade local e regional de um conjunto de atividades de lazer e de cultura, objetivando aprofundar esta relação da comunidade externa com o espaço e com as atividades que a universidade produz, especialmente a partir das suas ações de extensão, nos diferentes campos de saber. O campus já conta com espaços de lazer, como a pista de caminhada e a futura ciclovia. A ideia da Pró-Reitoria de Extensão é criar outros espaços que não sejam só de lazer, mas também de cultura e educação. Todos os projetos que integram a programação estão relacionados com a universidade. Dessa forma, a comunidade poderá entrar em contato com os trabalhos desenvolvidos pelos alunos. E o que a gente quer é ampliar, para que as pessoas tenham mais contato. Nós vamos fazer parcerias de forma que as pessoas possam vir no final de semana e tomar o seu chimarrão, caminhar na pista, e se quiser assistir um show de uma banda daqui do CCR, por exemplo, ou assistir uma performance de um colega do teatro que está fazendo um monólogo, ou uma menina da dança que vai fazer uma aula, ou a própria orquestra sinfônica. Então nós queremos que a comunidade veja que a universidade tem muito a oferecer, muita coisa boa para oferecer. É isso que a gente quer. A programação de cada final de semana poderá ser conferida no site da Pró-Reitoria de Extensão. A cada mês, num domingo, nós teremos uma atividade cultural. Então nós vamos organizar essas informações, que as atividades serão permanentes, inclusive porque se você não vai num final de semana, vai ter informação de quais serão as ações que serão desenvolvidas na semana subsequente, de forma a que todos tenhamos a informação e que tenhamos possibilidade, se for de interesse, vir viver o campus. Futuramente, o projeto deve se expandir para os campi de Frederico Westphalen, Cachoeira do Sul, Silveira Martins e Palmeiras das Missões. Viva! Viva o campus, então, né? E o lançamento do programa que está previsto para a tarde da segunda-feira foi transferido para a próxima quinta, dia 4 de setembro, às 9h30 da manhã. Será no Salém Membuí, no segundo andar do Prédio da Reitoria. E agora vamos às oportunidades disponíveis na UFSM. Olá! O Prolicem, Programa de Licenciaturas, está com inscrição aberta para bolsistas. É necessário ter 20 horas semanais disponíveis e não estar no último ano do curso. As inscrições vão até sexta-feira, dia 5. Mais informações pelo telefone 3220-8187 ou pelo e-mail prolicemprograde.ufsm.br. E estão abertas as inscrições para o curso de Disseminadores de Educação Fiscal. São 35 vagas para docentes e técnico-administrativos em educação e as inscrições vão até domingo, dia 7, e podem ser feitas no site da Progep. Mais informações pelo telefone 3220-8063. O Aís Batiste para o Jornal da UFSM. Bom, com essas dicas ficamos por aqui, né? E não esqueça de... Se você quiser dar a sua opinião sobre o jornal, sugerir matérias, é só mandar um e-mail para tvcampos.ufsm.br Nós voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho